O Jackson se apaixonou por ele, abandonou tudo e foi morar na casa do menino e era meio babado o menino. De doente. Diz que ele cuidava do menino, fazia roupa, levava no colégio, fazia comida, ele ficou cuidando do moleque um mês. A família aceitava, tanto é que ele foi com a mãe e com a irmã para essa premiação na Europa, ficou com o menino na suíte, deu um cartão de crédito para a mãe dele e falou, pode gastar à vontade. E ela saiu gastar e ele ficou, na época até foi muito comentado que ele foi fotografado nessa premiação junto com o menino e tal, não sei o que. E o pai dele, o pai do menino, era um dentista e tinha o sonho de ser um cineasta. O Michael falou, eu financio três filmes para você. Ele falou, não, eu quero mais. E aí foi o primeiro processo do Michael. O cara queria grana, o pai do menino queria grana. Aí vira malandrão. Então foi aquele primeiro processo que ele tirou. 23 milhões de dólares. Ele pagou, fez o acordo. Então, a partir dali... Que tristeza, né? Qualquer criança que ia para a Neverland, era 21. E tinha uma imprensa, tinha uma mídia atrás do Michael Jackson querendo ferrar ele. A marrom. Não, tinha uma mídia. Imprensa marrom maldita. Uma mídia afim de pôr. Toda vez que eu conversei com amigos meus que são gays, eu perguntei, como é que você percebeu que você era gay? A maioria fala que sempre soube. Então, assim, um cara de 14 anos, está na cara que é uma arquitetura toda para se aproveitar de uma situação de uma pessoa doente. Eu não acho razoável a ideia de uma pessoa, de um adulto, ter relações íntimas com uma criança. Acho isso inaceitável. Mas... Cadê o controle dos pais, né? Existe uma estrutura atrás disso. E os pais todos que processaram o Michael, todos eles já tinham um histórico de tentar extorquir celebridade. Eu tenho uma dúvida sobre o Michael Jackson. Qual é a dúvida? Uma dúvida é sobre a questão da etnia mesmo. Você acha que ele teve, do Vitilina, muitos mistérios, né? Não, eu acho que é tudo mentira. Você acha que existe um remédio? Eu acho que ele... Não, foram encontrados, né? Melanina. Porque falaram que encontraram que o corpo dele, os joelhos, estavam negros. Ah, isso é história. Ele tá mentindo. Não estou, estou falando sério. Peraí, peraí. Estou falando sério. Não é história não, Emílio. Eu li isso. Eu li... Emílio, não. Não, estou falando sério. Eu li isso na internet, juro. Na internet, meu Deus do céu. Na internet, é. Não, não sei se é verdade. Não, ele leu o veículo importante. Vou falar só uma coisa. Eu li isso aí e o que ele sabe. Ninguém viu o corpo. Ninguém viu o corpo. Eu quero ver o corpo. Eu não vi o corpo. E o cachorro dele é banhado a ouro, você viu? Ele careca e com os joelhos negros. Eu não vi o corpo. Cadê o corpo? Vai lá em casa que você vê o corpo. Você acha que o fã merece ver? Não, não precisa ser esse exercício aí, dessa doença toda. Mas assim, cadê o corpo? Os caras estão falando que ele não morreu. Não estou dizendo que ele não morreu, né? Mas assim, cadê o corpo? A turma está dizendo isso já. Eu vi o Elvis no caixão. Eu vi o Hendrix. Mamonas. Tem uma foto, todo mundo. As pessoas morreram. Cadê o Michael? O Michael Jackson morreu. Morreu. Eu não disse que ele não morreu. Eu ia ser bonito ele aparecer e fazer um outro. Thriller. Falei Thriller. Cara, se você devesse 600 milhões de dólares, você não ia arrumar um jeito de desaparecer? Agora vai teoria da conspiração. Exatamente. Liga pro Jack Bauer. Mas é um creme isso aí? Ele fala que morreu, ganha uma punch, a grana e volta e faz um show. Porque ele falou assim, eu vejo vocês em julho. Julho ainda não acabou, ele pode aparecer. Não, isso é história. Eu sei que ele tem um filme que ele gravou pra turnê em 3D. Imagino que vai ter de material. Não é o primeiro, ele fez o Captain New com o George Lucas no Epcot Center, lembra? Lembro, lembro. Mas aquele tiraram fora porque... Por causa da pedofilia. Pedofilia tiraram fora. Agora ele fez um pra essa turnê, pros shows de Londres. Genial. E vão lançar, acho que vão colocar no cinema. Mas... Ele disse que esse material dos shows, dos ensaios, eu acho que eles vão lançar em DVD. Aí, aquele exercício... Eu acho que tem muito material de Michael Jackson. Aquele vídeo que vazou na internet. Porque eu pra mim... O exercício de adinheiro. Ruizão, ruizão. Ele lá tava ruizão nos ensaios. Magrelinho? Não, tava mal, tava duro. Tem umas fotos dele dançando bem. Ele dançando... Presta atenção. Sério, você é um cara inteligente. A foto, ele estava dançando muito. Tá forte? E compara com os vídeos anteriores, ele tava duro, ele não mexia nos ondas. Ele era um senhor de 50 anos. Mas e daí, gente? Não, não, pera aí. Tem gente que é tabagista a vida inteira e com 60 anos começa a correr. Olha o Mick Jagger. Olha o Mick Jagger fazendo show. Isso é uma doença frágil. Mas ele tinha 51 quilos. Então, não é normal. 50 anos, o cara não... Pô, Emílio, já já a gente vai fazer 50 anos. Estamos aqui, né? Pelo amor de Deus. E a Giromba? Mas o Emílio não dança igual a... E a Giromba? E o rocambole? Parece o mastro do... E o rocambole? Você acha que é assim? Ela acha que a vida só tem 18. É uma trouxa. Eu acho que você morre aos 27. Você é uma trouxa. O Rô já morreu. Quebra essa aí, vamos ver essa. Muito bem. É um creme, então, Emílio? Eu tenho uma pergunta que vai sair um pouco do Michael. Pode ser? Ah, também tem outro assunto. Eu assisti lá algumas partes da série Maísa. Sim. Retrataram bem teu pai lá, cara? Sim, até deram uma aliviada, cara. É. Porque meu pai foi muito amigo a vida inteira do Jaiminho. O Jaiminho trabalhava com o Ronaldo lá na Rede Manchete. Lembra a TV de primeira classe? Rede Manchete. Durou três meses a tentativa de fazer uma TV de primeira classe. Mas, enfim. E aí, muitas coisas que o Jaiminho soube da Maísa, ele soube através do Ronaldo. Então, eu acho que eles foram muito bem. E o ator também foi muito bem. Porque a gente que viu o Ronaldo ali em casa e tal, ele tinha uns movimentos, a gestalt, todo jeito de mexer o corpo. Teve uma hora que ele levantou da cama e foi estalando o dedo para o banheiro, assobiando. Eu falei, caramba, onde é que esse cara descobriu isso? Talvez seja filho de um Ronaldo aí, né? Ele transou até com a Maria Bethânia. Ele conseguiu isso. E o João Marcelo também é filho da Elis Regina. Eu sou a Elis. É a melhor cantora do mundo. A Elis também é com um mito, né? Tinha ouvido absoluto. Quando você morre jovem, morre no auge, você eterniza todas as possibilidades. Você não enxerga a decadência do seu ídolo, né? Então, nesse ponto, eu achei a carreira da Elis perfeita até nisso. Então, a Elis morreu faz 30 anos, é isso? Não. 82? É, quase. 27 anos. Sou ruim de conta pra caramba. O Cazuza, cara, vai fazer 20 anos o cara morreu e continua a obra do cara, né? Eu acho que é a força de uma grande obra. Uma grande obra é engraçada. Ela funciona como um retrato da sua época, mas ao mesmo tempo ela tem valores eternos. A qualquer momento... Por exemplo, no estúdio da trama, a gente só trabalha com banda nova, 90% do tempo. Cara, é incrível. Parece que é combinado. O pessoal chega lá, liga a guitarra, vai passar o som Beatles. Parece que é combinado. Mesmo quem é fã de outras coisas... Então, eu acho que tem um pessoal aí que, por acaso, mexe com valores eternos. Nunca. Ray Charles, Beatles, enfim... E você pode ver, é tudo doidão, né? Sempre, né, cara? O Ray Charles tomava heroína e ia dirigir. Automóvel, ele dirigia automóvel. Eu vi um filme, meu irmão. Uma época... Dirigia automóvel. Mas ele é sério. Sim, uma época achavam que era mentira que ele era sério. Porque ele ficava dirigindo e tinha um cara do lado. Mas ele tinha uma visão parcial, então. Tinha um cara do lado dando comando. É sério isso aí, você não acredita. Não vai ficar muito louco. É absurdo. Heroína, animal. Não, heroína pra caramba. O Ray Charles era... O Ray Charles foi o primeiro. O Ray Charles é o pai de todos. Ele que fez a porra toda. É o cara. Ele que é Steve Wonder, Donny Hathaway, Michael Jackson. Todo mundo beija a mão no Ray Charles. Eu ganhei um show do Ray Charles raro. Gênio. Aqui em São Paulo. Ah, que... Em 63, preto e branco. Gênio. Você precisa ver o cara tocando. Só tem um microfone. Ele no piano e a banda. Qual é a pergunta do Fuxico? É verdade que você é o novo marido de Eliana dos Deixinhos? Faz um ano e meio que a gente... Agora que fez isso. O novo é o novo. Fala de beijo, amor. O cara tá aqui, pô. Ela gosta de fazer... Agora que fez isso. Mas olha, eu vou pensar uma coisa. Só uma curiosidade que eu tenho. A Eliana, ela é uma pessoa muito... Então, dá a impressão que ela é tão fofa que ela não faz nada errado. Ela nunca rotou na vida dela. É que você não conhece. A Eliana é muito bacana. É uma pessoa muito legal. Mas ela rota? Eu nunca ouvi, né? Porque ela é perfeita. Nem você ouvi você rotando. Ah, porque eu sou tímida. Então, então. Eu não sou fina em uma rota. Mas que a rota, a rota. A rota não define se você só tem atitude ou não. Pois é, uma sugestão. Traz ela aqui um dia, tenta as horas. Ela é boazinha. Veio várias vezes. Eu pedi autógrafo pra ela. Quantas vezes a Eliana veio aqui? Várias? Várias. 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 Várias cinco vezes. Só que eu tô aqui uma vez. É HD em pânico. Arrotaram aqui, ela quase vomitou. É mesmo. Que não foi brincadeira do Charles. E o carioca acha ela gostosa. Mas ele é ofensivo.